Acaba de chegar triste notícia agora, no nosso canal você fica sabendo de tudo que está acontecendo no mundo. Olha só gente, que triste notícia, morre aos 63 anos, isso mesmo, morre aos 63 anos, vítima de um câncer. Tá bom gente, antes das informações, quero pedir a você que já deixe aí o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. O ministro Paulo de Tasso, é gente, notícia aí transmitida pelo STJ, né? O ministro do Superior Tribunal de Justiça STJ, Paulo de Tasso Sanseverino, morreu neste sábado 8, aos 63 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da corte, gente. Sanseverino estava internado no hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, devido a um câncer. Segundo o STJ, o ministro deixa a esposa e dois filhos. O tribunal informou que o velório será neste domingo 9, a partir das 10 horas, na Capela do Cemitério São José, no Crematório Metropolitano de Porto Alegre, na segunda-feira, 10. O velório continuará a partir das 7h30, no auditório do Crematório Metropolitano. A última cerimônia está prevista para as 15 horas. A justiça brasileira perde um de seus mais brilhantes e dedicados operadores, afirmou a presidente do STJ, ministra Maria Tereza de Assis Moura, em nota publicada pelo STJ. Ela disse que Sanseverino teve uma carreira admirável e seu legado como jurista, magistrado e professor é uma inspiração. Ele deixa um exemplo de integridade, de amor à família, de amizade também, de sinceridade profissional e de preocupação verdadeira com a justiça em seu sentido mais profundo. Em nota, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Alexandre de Moraes também lamentou a morte de Sanseverino. É com imensa tristeza que registro, neste sábado, o falecimento do ministro, substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo de Taço Sanseverino, o querido colega que há mais de 12 anos atuou de forma brilhante no Superior Tribunal de Justiça, compartilhou conosco muitas de suas virtudes, como a retidão, empatia e extremo zelo pelo país. A justiça brasileira é testemunha da competência e grandiosidade do nosso colega Paulo de Taço Sanseverino. Em nome da justiça eleitoral, expresso profundo pesar e solidariedade aos familiares e amigos do grande magistrado que tanto honrou a justiça brasileira. Olha aí a declaração de um dos amigos íntimos deste homem que deixou um legado. O Paulo de Taço Sanseverino deixou um legado para todos nós e infelizmente partiu em decorrência de um câncer. Tá bom, gente? As informações foram estas. Continue orando pela família para que o Espírito Santo conforte o coração dos familiares. Política externa de Bolsonaro tinha atitudes infantis, diz ministro de Lula. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou as articulações do ex-presidente Bolsonaro com países ligados à esquerda. Olha só, gente, que novidade aqui. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que a política externa do governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL tinha atitudes infantis, como se a do Lula não tivesse. Nas relações com outros países, principalmente com os de orientação e ideológica distintas, Olha só, gente, a declaração foi dada na edição de março da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais Busquei retomar princípios caros à política externa brasileira que foram deixados de lado nos últimos anos. Esses fundamentos foram substituídos na gestão anterior por retórica agressiva e por atitudes até infantis em relação a países cujos governantes tinham orientação política e ideológica distinta à do governo anterior, afirmou aí mais um capanga do Lula. Tá vendo, gente? Então, ó, esta foi a informação, hein? Vou ficando por aqui, gente, com mais esta informação pra vocês. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. 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 Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.